Para fazer a nossa batatinha, então vamos lá. Alecrim, páprica doce e picante, as batatinhas pirulito e aí você precisa tomar cuidado para não ter tamanhos muito diferentes, tá? Você separa as batatas num tamanho parecido, porque se tiver muito pequenininha, ela perde o ponto e aí a hora de mexer, quebra e fica tudo feio, tá? Solta demais a pele, quebra demais e aí tudo fica muito feio. Ah, e aí um pouco de sal que a gente também só vai pôr depois de terminado o prato. Então deixa a batata aqui, aí eu vou pegar essa parte, ó, do alecrim mais da pontinha, tirando o talo principal. Pega o alecrim, dá uma boa batidinha nele aqui, ó. Olha aí, beleza. Já vem aqui e coloca ele junto com as batatas. O alecrim já tá ali, pápricas, ó, picante e doce. O azeite e é isso aqui. Agora vou mexer até que todas as batatas estejam bem vermelhinhas. Olha aí, ó, já tá todas elas bem lubrificadas, hã? Fogo no alto. E aí nós vamos pegar as batatas, passar para lá, ó, e aqui no fundo vai ficar bastante azeite com a páprica. E esse aí deixa aí, porque isso aí a gente vai utilizar, tá? Vamos colocando as batatas lá. Isso não significa que elas não tenham que cair aqui, já bem lubrificadas. Ó aí. Ó, aqui agora é o seguinte. Nós vamos, como elas são batatas pequenas, se a gente fosse deixar no forno até dar um bom acabamento, elas provavelmente iam passar do ponto até quebrar ou ficar muito murchas, tá? Então a gente começa um acabamento aqui, passa para a assadeira e aí dá assadeira para o forno. Então deixa ela sossegadinha aqui assim, ó. E é isso aqui, eu vou levar em uns seis a oito minutos dando acabamento nelas. Passado esse tempo, então o que a gente tem, ó? Bem bonitinhas já, né? Com belo acabamento. Hã? Por que que eu não pus todo ele? Porque eu ia fazer uma pasta de páprica no fundo que ia queimar. Então agora eu abaixo o fogo, coloco a restante. Agora eu ponho a alecrim inteira. Tô com fogo baixo agora, hein? Enquanto eu faço esse trabalho aqui. Misturo bem. Vocês viram que tá sem sal, né? Nós só vamos usar sal depois de terminada. Mais agora aqui, uns dois minutinhos antes de ir para a assadeira. Ó, agora então nesse ponto aqui que faz. Já acendeu o seu forno? Não esquece de acender, pré-aquecer o forno, hein? Não vai colocar no forno frio. Até ele aquecer, essa batata vai perder líquido, perder líquido, perder líquido, murchar e não vai funcionar o prato. Ah, então, ó, sai daqui quente para a assadeira. E isso aqui agora para o forno em torno aí de 25 a 30 minutos. Forno quente. Ó, aí passado esse tempo então, ó. Prontinhas. Desligar aqui. Ó, o que você precisa fazer? Dá uma boa mexida para voltar o brilho. E já, imediatamente, apresenta. Super bonita que ela fica e muito saborosa. O importante é que vocês sabem que essa batata está muito, mas muito saborosa. E aí, na hora de servir, ó, uma pitadinha de sal. E aí, mais sal na mesa, quem quiser mais, utiliza mais. Aqui agora, como a gente utilizou alecrim, podemos perfeitamente pôr um raminho de alecrim aqui no meio. Excelente acompanhamento de sabor intenso para qualquer carne que você possa fazer. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe. Tá aí. E aí Legenda Adriana Zanotto